Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vou contar a minha experiência quando eu falo português. Como você sabe, eu sou chinês nativo, mas eu morei 4 anos no Brasil e eu falo português razoavelmente bom. Mas eu queria falar o que as pessoas reagem quando eu falo português em vários lugares. Por exemplo, no Brasil, as pessoas reagem normalmente comigo. Quando eu falo português, eles não pensam mais duas vezes que eu sou estrangeiro ou não. Eles pensam que eu sou brasileiro normal. Porque o Brasil é diferente, porque tem bastante imigrante. Principalmente no estado de São Paulo, ou às vezes no sul também, as pessoas não pensam que eu sou estrangeiro. Mesmo que eu falo com sotaque, dá pra perceber que não sou nativo. Mas eles falam normal, conversam normal comigo e não pensam em outras coisas. E isso é uma coisa muito boa que eu me sinto muito confortável no Brasil. Porque eles me tratam como um dos membros deles. Mas quando eu viajo no Brasil, eu vou para o Nordeste. Às vezes, o Norte também, as pessoas veem menos asiáticos. Então, eles, às vezes, não sabem se eu falo português. Às vezes, muitas pessoas não falam inglês. Então, quando vendo eu, às vezes, eles não sabem como reagir. Mas isso aconteceu poucas vezes. A maioria das pessoas ainda falam português comigo normal. Eu acho que talvez tenha sido que no Nordeste, por exemplo, em Salvador, né? Dessas cidades mais turísticas no Brasil, tem bastante estrangeiros que viajam para o Nordeste. Então, talvez, quando veem um asiático, eles pensam um pouco mais que talvez não sou brasileiro. Porque o turismo lá é um pouco mais forte. Mas, em geral, não aconteceu nada. E as pessoas são gentis lá também. E eu me sinto também como se fosse no sul-sudeste, né? Mas agora, sair do Brasil, vamos falar um pouco em Portugal. Eu viajei várias vezes para Portugal. E até esse ano, eu fui duas, três vezes já. E já viajei para várias cidades, né? Lisboa, Síndria, até o sul, em Algarve. Eu fiz um blog meses atrás também. Em Portugal, é um caso muito diferente com o Brasil. Porque Portugal é um país que tem poucos... Não é poucos para os portugueses, né? Porque é um país pequeno. E tem muitos estrangeiros que viajam para Portugal. E também trabalham em Portugal como nômade digital, né? Então, quando eu entro em alguma loja ou na rua, ou preciso ter contato com pessoas locais... Eles geralmente nem esperam que eu fale nada. Eles já começam a falar inglês. Mesmo que eu comecei a falar... Oi, bom dia. Eles também... Tipo, pensam que eu sei só falar uma ou duas palavras em português. E, por educação, eles respondem também em inglês. E isso é uma coisa muito interessante, sabe? Quando eu começo a falar mais em português, eles começam a perceber que eu falo português. Tem que explicar que eu também falo português. Pode falar português comigo. Só que tem um pouco de sotaque do Brasil, né? Mas eles ficam muito chocados que eu falo. E eu acho que isso em Portugal é diferente do Brasil, né? Porque tem poucos asiáticos. E geralmente eles estão acostumados com o asiático de ser turista. E não falam português, né? Então, aconteceu vezes também quando eu pego avião e falo com um tripulante, né? E, às vezes, eu pego alguma coisa e começo a falar em português. Eles ficam... Falam inglês comigo um pouquinho. Depois eu falo que falo português. Depois eles trocam o português. E eles são... Eles gostam que eu falo português. E é uma coisa muito boa, né? Tipo, como um estrangeiro fala o idioma deles, né? Uma maneira de apreciar o idioma deles, né? E... Eu não sei como eles pensam, né? Às vezes eles pensam que eu sou brasileiro. Porque ele não sabe... Às vezes ele não sabe exatamente. Eu sou o tag do Brasil, mais ou menos. Mas eu tenho um pouquinho do toque do português. Do brasileiro, claro. E, às vezes, eles pensam que eu sou... Eu moro aqui... Eu moro lá, né? No Portugal. Que eu sou chinês, ou... Tem duas possibilidades que eles pensam. E... Mas... Fala em Itália. Como eu moro agora na Itália. É... Geralmente não acontece que... Não precisa usar português no dia a dia. Porque... É... O idioma oficial aqui é italiano, claro, né? Mas quando... Eu apresento com... Pessoas novas, ou... Fazer amizades com outras pessoas. Principalmente os italianos. É... Eu falo que eu mori no Brasil. Também eu falo português. Eles... Eles ficam muito surpresas, né? Então eles... Não conseguem imaginar. Não conseguem processar na cabeça. Que... Tem chinês... É... Que mora em outro lado... Morava no outro lado do mundo, né? Porque... Na Itália... Em Milão, por exemplo... Também tem bastante chinês. E aqui tem uma comunidade forte... Chinês também. Mas... Dessas pessoas... São descendentes de chineses. E... Já falam italiano perfeitamente. E... Todos eles vieram da China antigamente. Então... Eles... Raramente vêem um chinês também. Fui para outro lado do mundo. Né? Em América Latina. E... Sobe para a Europa. Então fazer dessa... Eles não... Eles não... Eles ficam muito... Chocados que... Eu tenho... Essa experiência diferente... Com outros chineses... Que moram no Itália. E... Eu achei que... Essas são... Algumas reações... Das pessoas. Né? Ah... Mas... Eu gosto mais... Dessa experiência... Que eu falo... Vários idiomas. Porque... Isso abre a porta... De comunicar com outras pessoas. Hum... Com... Os português falantes. Né? Eles conseguem comunicar mais comigo. Eles ficam mais gentis comigo. E no Brasil... Eu me sinto como em casa. Porque todo mundo fala português comigo normal. E na Itália, em outros lugares... Eles gostam que eu tenho... Um... mais internacional que outras, que eu gosto disso, o idioma assim, é eliminar problemas entre as pessoas, fazer a comunicação melhor né, com pessoas, isso é uma parte que eu gosto mais. Espero que você goste desse episódio, se você queria ver mais meus vídeos, inscreva-me e dá um like se você gosta, até a próxima, obrigado, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri